Ao passar pela velha porteira, senti o meu passado mais perto de mim, gente fantástica, hein? Olha só a saudade que dá aqui, ó. Paulo, rapaz, saudade, hein, bicho? Eu viajo no tempo, eu vi os avós de São Vicente quando eu ia passar minhas férias lá, ou então em Ouro Velho, na casa de Tetonhão, de Teta, que foi o prefeito de Ouro Velho, a casa antiga assim, criança, até hoje eu viajo aqui na casa. Ô Paulo, por favor, vamos ali na frente, você vai mostrar o material que foi essa casa aí, vá. Eu tiro o capacete, porra. O que eu olho muito é isso aqui, ó. Um tijolo desse aqui, que idade de um tijolo, você não vê um pingo de sal. Não tem sal e outra coisa. Olha isso aqui, ó. Caliça, não tem cimento aqui, ó. Ô Paulo, caliça é o que, né? Cal com... É, pedra, o cal misturado com pedra e barro. Ô Paulo, puxa, mostra aqui, só esse tijolo aqui. Tem um maribona de mais também, ó. Não tem nada de sal. Cara, não vai. Olha pra isso aqui, cara. Um tijolo, quantos anos tem um tijolo dentro e não tem sal? Hoje você pega tijolo. Ô Paulo, eu tava pensando, sabe o que? As gerações que estiveram aqui, hein? Caramba, é... É saudade, né? Viagem no passado, como que vivia esse pessoal, como que era, né? Olha só a cumieira da casa. Olha, antigamente sim, eu acho que antigamente sim, tinha pedreiro de verdade, porque os caras eram arquitetos. Pedreiro arquiteto, né? Você vê que não tinha assim um estudo que nem tem hoje, mas você vê que o alinhamento dessa, o alinhamento, olha que coisa bem feita. Uma casa antiga dessa, alinhamento. Olha o prumo. Eu digo, o prumo é isso aqui, ó. Ó, igualzinho, olha. Quantos anos tem uma casa dessa, gente? Caramba. Quantos anos você acha que tem uma casa dessa? Ô Paulo. Imagina, então a gente tá com cinquenta e poucos anos, então essa casa, eu vou dizer pra tu, já passou aí umas quatro gerações. Não é? Mas é pra 300 anos, eu acho. Pelo que eu li o tamanho. Olha a gente, é. Saudades que ficaram aí. Quem morou aqui, quem é habituado aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Caramba. Paulo é... O cara vê, assim, é... Aqui no chão, é... A estrutura, né, bicho? Que foi essa casa. Olha, pessoal. Olha, olha a palma da minha mão, ó. Olha o jolo desse, olha. Ó. Um palma, olha. Quanto passa? Olha o tamanho desse tijolo. Ó, Paulo, é... Esse tijolo é o seguinte, esse ladrinho... Eles são brutos, não tem furo, não, né? É bruto. É sem furo. Isso aqui é maciço. É maciço. Caramba, eu vou pra cá. Ó, gente. Meu amigo Paulo Crescento, ele é o seguinte, ele é um caralho admirador das coisas antigas. Vou fechar o vidro aqui com vocês, é... Mostrando o que foi essa casa aqui no passado. Não mora mais ninguém. Olha lá. Ó, Paulo. Essa parte aqui ruiu, né? Ruiu. Agora aqui, só olhando direitinho aqui, eu acho que essa parte aqui, eu acho, não sei, e olhando assim, eu acho que aqui era a frente da casa. Aqui podia ser a sala, com o quarto pra lá. A cozinha, a outra porta, a dispensa, né? Pra guardar legumes, mantimentos. Eita, olha só. Você tem uma outra porta ali. Paulo, você imagina, quem morava aqui, hein? Rapaz, eu sei lá. No início, no início. No passado, no passado, há muito longe, eu era criança. Eu e você também escutou. Eu acho que Zé Macheste foi morador aqui. Sim. Não é? Mas... Eu era criança, eu não ia tomar banho no assunto. Já existia, né? Antes, né? O chão, não existia. E já era casa velha. Já era meio destiorada. Mesmo na Macheste morando, ela era uma casa destiorada. Olha, Paulo. A gente vinha pro assunto tomar banho. Ó, Paulo, vem pra cá, Paulo. Olha só, ó. Paulo, ó. Beleza. Ó, Paulo. O piso era feito de... Tijolo. Tijolo, é. Mas aqui, eu acho que aqui era a parede. Ela riu. Mas tá assim, ó. Um, dois, três, quatro. Sim, mas é sapato. Você vê que ele tá em pé, né? O tijolo, ó. Olha a parede da grossura. Aí, cara. De dois tijolos. Caramba, Paulo. A estrutura aqui, Paulo, é... Dois tijolos, lembra? Dois tijolos. Dá o quê? Dois palmas, hein? Prato mesmo, é isso? Dois palmas de larguia, assim. Gente, olha só, eita. Olha só aqui, ó. Então... Galera, forte abraço. A gente vai saindo agora de verdade. Vamos casa até aqui, que... Tem umas quatro gerações aí, né, Paulo? Quatro gerações, hein? Ah, isso aí que você fez umas quatro gerações. Ou mais, né? Ou mais. É. Pelo... A estrutura das paredes. O material que tem nessa casa que você vê aqui. E é caliça por fora. Por dentro é só barro. Só barro, é. É.